Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma dica aqui pelo canal Vencendo Concursos. Bom, a dica que eu quero trazer é sobre a matéria de arquivologia, visualiza aí comigo, é a nossa dica número 15. Caso você não tenha assistido as demais, as 14 anteriores, faz o seguinte, clica aí no Vencendo Concursos, você vai lá para a nossa página principal e lá você encontrará uma playlist com todas as dicas aí de arquivologia, beleza? Bom, o que eu quero passar aqui para você? Vamos ver aqui a nossa dica de hoje. A dica de hoje é sobre o setor de protocolo, tá? Bom, galera, é o seguinte, quando se trata aí de arquivologia, uma das coisas importantes é o protocolo. O protocolo, ele pode ser entendido, na verdade, como um registro, certo? Então, exemplo, a gente pode ter um livro, né, de protocolo e registraremos ali o protocolo, a entrega do documento para alguém, por exemplo. E podemos entender o protocolo também como um setor, um departamento, em que esse setor e departamento recebe os documentos que chegam no órgão público, tá? Aliás, o setor de protocolo é a porta, vamos dizer assim, ó, é a porta de entrada dos documentos. Aliás, não só a porta de entrada, mas também a porta de saída. Então, toda vez que um documento sai do órgão público, da instituição, ele vai ter que passar pelo setor de protocolo para que seja feito lá o seu registro, tá bom? Então, o documento chega, encaminhado para o setor de protocolo, o protocolo recebe os documentos. Até vou colocar aqui para vocês, ó, protocolo recebe, tá, registra, registra, classifica, classifica, tá, separa, distribui, vai distribuir esses documentos. Inclusive, mesmo que os documentos sejam privados, tá, ou seja, particulares, o setor de protocolo vai receber documento ostensivo, tá, e vai também receber documento sigiloso. O ostensivo pode ser da administração pública, né, ok? Administração pública, ou pode ser um documento particular, ele vai receber. Agora, não necessariamente ele vai registrar todos, tá, ele vai registrar os documentos ostensivos da administração e os documentos sigilosos. Ele vai fazer, inclusive, o setor de protocolo, leitura dos documentos, mas não todos os documentos. Por quê? Porque os sigilosos não podem ser abertos, tudo bem? Já os ostensivos, o setor de protocolo vai fazer leitura, pra quê? Pra que ele possa jogar num sistema uma descrição do documento, de maneira básica, evidentemente. Tá bom? Beleza? Então, são coisas pertinentes aí, né, atribuições pertinentes ao setor de protocolo. Bom, espero que essa dica tenha contribuído, tenha ajudado a você entender um pouco mais a respeito do assunto chamado Arquivologia. Não é suficiente, claro, pra você passar no concurso as dicas que eu tô te dando aqui, mas já te ajuda bastante. Se você quiser ficar mais craque ainda na matéria, faz o seguinte, clica no link abaixo do vídeo, na barra de descrição, ou na barra de comentários, pra que você possa conhecer o nosso preparatório, o preparatório Elite Federal, onde você tem um curso completo para a Polícia Federal e também para a Polícia Rodoviária Federal. Você vai ter todas as matérias, sério mesmo, todas as matérias. Não só a parte teórica, mas também questões comentadas da banca examinadora. São milhares de questões comentadas. Além disso, você também terá caderno de questões separados aí, por matéria, assuntos, pra que você realmente possa treinar e muito para esse concurso. Quer saber mais? Clica no link agora, tudo bem? Pra você ser redirecionado, vai ter um vídeo lá, informativo a respeito do curso preparatório. E se mesmo assim você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco por meio do WhatsApp, 1194-783-8693, pra que eu possa sanar todas as suas dúvidas relacionadas a esse curso online preparatório nosso Elite Federal, tá bom? Grande abraço pra vocês, eu vou ficando por aqui, a gente se vê numa próxima dica, e claro, também lá na plataforma, já estudando para o concurso. Valeu, grande abraço! Valeu, grande abraço!